Bom dia, Marcelo. Bom dia pra você que acompanha agora a Repórter V Goiás. A gente já pensa logo no sequestrado, né? Será que esse homem tá bem? Olha, ele tá bem sim, mas mal mesmo está o pai deste homem. Que a gente não pode nem falar rapaz, não pode nem falar menino, porque já tem quase 40 anos. Eu vou conversar aqui agora com o Capitão Torres, que vai explicar pra gente essa história, que ficou feio demais. Capitão, bom dia. Eu vejo que hoje em dia a gente tem mostrado tantas histórias. Eu tô imaginando o desgosto desse pai. O que aconteceu? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores. Foi uma ocorrência inesperada pra gente. Uma viatura do Jardim Presidente recebeu uma denúncia de um pai que se mostrou muito desesperado que o filho dele é Uber e teria sido sequestrado por algumas pessoas não identificadas. Ele recebeu alguns áudios desses falsos sequestradores, né? Fazendo ameaças pra ele caso ele não fizesse uma transferência via Pix no valor de R$ 500. Ele, junto com a viatura, entrou em contato com o sétimo batalhão e nós organizamos uma operação pra tentar localizar o veículo que estava no setor norte ferroviário e fomos até o local. Chegando com três viaturas até o local, só foi encontrado o veículo, um gran siena de cor branca, né? E lá dentro, no porta-mala, estava a vítima de 36 anos, né? Que, na hora que foi aberto o porta-mala, ele estava amarrado, estava muito suado e possivelmente dopado. Só que, na hora que ele foi retirado do veículo, foi feito várias perguntas pra ele, ele entrou várias vezes em contradição e os indícios, né? De que nós tínhamos, de que havia algum possível sequestrador, ela acabou perdendo muita força. E nós, em conversa com ele, chegamos à conclusão que não houve sequestro. Mesmo porque ele deu o próprio PIX pra fazer a transferência, né? Que nós achamos muito estranho. E ele, nas filmagens e nas testemunhas que nós conseguimos, ninguém visualizou nenhum sequestrador. E nós verificamos que ele tinha muitas pessoas que estavam cobrando eles. Dívidas de todo gênero, de agiota, até mesmo de mulheres. E ele, nessa situação, forjou o próprio sequestro pra tentar conseguir um dinheiro e passar pra essas pessoas. Na central de flagrantes, ele acabou confessando. E lá foi lavrado um TCO, um crime de menor potencial ofensivo, de falsa comunicação de crime. Que a pena é pequena, mas a pena moral dele, junto à família, à sociedade, à polícia, é muito grande. Capitão, mas não era mais fácil pedir esse dinheiro pro pai? E outra pergunta que eu tenho. De quem eram os áudios que esses supostos bandidos mandavam pro pai? Era um dele mesmo? Ele confessou? Ele disse quem era? Tinha alguém ajudando ele? Ele se amarrou sozinho? Como é que foi isso? Não, ele combinou com pessoas próximas dele, que o pai não conhecia, que fizeram esses áudios tentando intimidar o pai. Fazer com que o pai fizesse a transferência via PIX. Mas, contudo, não obteve êxito. Essa situação não foi conviculada. Nós não chegamos nessas pessoas ainda, porque a investigação vai ser feita pela polícia civil. Nós não temos como ir atrás dessas pessoas, porque a nossa situação é de flagrante. E nós movimentamos todo um aparato em prol desta ocorrência, três viaturas, inclusive fora de área, pra chegar nessa situação. Ô, Juliana. Oi, Marcelo. O capitão me ouve? Ouve, sim. Capitão, bom dia. Capitão Torres, obrigado pela participação. Eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira delas, que horas tudo aconteceu? Mais ou menos que horas eram? Isso daí foi no período da manhã. A gente não tem um período certo, porque nós temos a data da comunicação do pai, a data da localização que foi passada pelo filho de dentro do porta-mala, que é como nós chegamos até ele. Ele passou pro pai a localização de onde ele estaria. E nós, como estava em perigo iminente, talvez, da vida dele, nós deslocamos rapidamente até lá, não passando pra nenhuma outra pessoa, ou nenhuma outra autoridade, pra tentar reaver o carro, reaver a pessoa com vida, né? Mas foi no período da manhã próximo ao almoço. A pergunta que eu faço é justamente por conta do calor que está fazendo em Goiânia, em todo o estado de Goiás, nos últimos dias. Como é que um cara se sujeita a ficar trancado dentro do porta-malas quase que na hora do almoço, final da manhã, segundo o capitão, calorão já, temperaturas acima dos 30 graus. Capitão, só pra gente encerrar, então, uma outra pergunta. Como é que está o pai desse rapaz? Mas ele confessou o esquema todo, o motorista, ele confessou que forjou tudo isso. E como é que está o pai dele diante dessa revolta toda aí, sabendo que o filho forjou um falso sequestro pra tentar pegar o dinheiro do pai? É, o pai está muito decepcionado, né? Porque, apesar da pena, da toda movimentação do aparato policial, a obrigação moral, ela é muito maior, o que ficou muito prejudicada na família. O pai não quis nem conversar mais com a gente, né? O filho se mostrou muito arrependido, muito decepcionado também com a situação, mas fica a lição pra ele. Ele confessou? A pena em si é de detenção, de poucos meses, né? Mas a obrigação moral dele, como eu disse, ficou muito prejudicada, que vai ser a pena muito maior aplicada a ele. Ele confessou, então, né? Confessou.